3, 2, 1, nao! Anau! Anau! Assim mesmo, vai! Vai, Gigi! Começou? Não consigo amarrar com o cabelo. É a situação de uma pessoa que perdeu o ar, o nosso amigo aqui. Que perdeu o ar, o justo de São Paulo. São Paulo, entendeu? Ele tá apanhando até pra bandeira. Até pra bandeira. Até pra bandeira, ele tá socando ele. Olha aí a peixinha, Pedro! Pare de botão. Dá tchau aí, Pedro! Ai, vai esconder, meu irmão! Ai, Juan, não! A situação dele, irmão! Não, Gigi, não vai ter tempo pra você falar. Diga tchau! Tchau! Praticamente, tchau! Dê um tchauzinho com a mão! Pessoa perdeu, né? A próxima ele vai! Eu fui, mas... A próxima ele vai! Eu também acho que a próxima ele vai! Vai! Foi demônio! Mande isso pra mim! Gente, isso vai pro YouTube! Com certeza! Até eu vou colocar! Vai, você tem mais... Mais alguns segundinhos! Isso é a perca do Arnold! Tchau, gente! Olha, se você tivesse ido, eu dava o meu ingresso pra você! Vai, baixá-lo assim, foi uma extremidade! O que foi? Esse é o Gigi, gente! Tchau, gente!